Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike e hoje estamos de volta para mais um episódio da série Siga Bem Caminho Unido. Galera, como vocês podem ter reparado, resolvi trocar de caminhão, beleza? Deixei a minha Scania 113, gostei dela, mas resolvi pegar outra Scania, beleza? Eu esqueci o nome dessa daqui, velho, mas eu gostei dela. Ela Scania S alguma coisa, esqueci o nome dela, esqueci mesmo. Como está um pouco escuro aqui ainda, eu estou na cidade de Botucatu, beleza? São 6h25 da manhã, mas está um pouco escuro ainda, está vendo? Então está um pouquinho ruim de ver ela, mas eu particularmente gostei. Já já vai amanhecer, vai ficar bacana de ver. E por dentro, deixei ela bem diferenciada também, cheio de bonequinhos diferenciados. Como está escuro não dá para ver. Tem um bonequinho do Yoshi, tem o Mario & Luigi, tem o Cogumelo, tem o bonequinho aqui desse... Eu não sei o nome, acho que é Minos, né? O nome do desenho. Tem o Relâmpago Marquinhos aqui embaixo, tem os Pokémon ali, tem o Guierados aqui em cima, tem o Porigum. Eu personalizei ela para ficar muito bonita, velho, muito bonita mesmo. E aqui está a minha maleta, beleza? Então, seguinte. O que nós temos de viagem aqui, ó? Já dei uma olhada previamente. Daqui de Botucatu. Então essa viagem aqui, ó. Escadas de concreto até São Paulo. Até São Paulo. Então vamos partir para a capital São Paulo, beleza? Então o que eu vou fazer? Para não ser muito demorado, eu vou buscar a carga. Na hora que eu pegar a carga, eu já volto e a gente segue, beleza? Então, bora lá buscar. Fui! Galera, peguei a carga aqui já. Já está engatada, beleza? Dá até vergonha de olhar para essa empresa. Olha a situação do pátio dessa empresa. Olha a situação. Todo sujo, velho. Todo cheio de lixo. Rorosa essa empresa aqui, mas pelo amor de Deus. Vou meter marcha daqui logo, velho. Vou meter marcha daqui logo. Porque essa empresa aqui só emagrece, velho. Essa aqui está toda suja. Toda suja, toda suja. Impressionante a falta de cuidado pessoal. Olha isso. Suja demais. Então, bora seguindo viagem. Agora o destino é para São Paulo. São Paulo, capital. Vamos pegar um pouco de sol na cara. Está de dia. Está amanhecendo ainda. É o seguinte. Eu vou desativar. Por enquanto, eu vou desativar o retrovisor. O retrovisor. O GPS lá de cima. Esse caminhão aqui é mais moderno. Essa escaneira é mais brava. Então, ela tem GPS dentro dela. Então, eu vou jogar com ela aqui. Eu vou tentar ir revezando com a câmera externa. Quando eu colocar a câmera externa, se precisar, eu coloco o shapecast de volta, beleza? Então, vamos embora. Olha como é que ela vai. Eu só estou sentindo saudade do ronco da minha Scania 113. O ronco da Scania 113 é bravo demais, velho. O ronco dessa aqui é feio, hein, tadinho? É feio que dói. Ah, a Scania 113 tinha aquele barulhão cabuloso. O barulhão da Scania 113 era o mais cabuloso. Mas, beleza. Volte sempre a botar o gato. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Passei vazado ali, menino. Cruzes. Que era? Está que balança aqui dentro. Olha como é que é balança. Ele está que balança, menino. Não sossega, não. Mas a viagem aqui não é uma viagem muito longa, beleza? Está ali 170 km já para chegar. Ela é curta. Resolvi pegar uma viagem não tão longa para a gente parar em São Paulo, beleza? Todo mundo está ligado que em São Paulo o bagulho é louco, o trânsito é cabuloso. A cidade é enorme. São Paulo é a capital. E como tem as cidades aos arredores, né? Vai falar grande São Paulo. Porque é um monte de cidades vizinhas que compõem a região toda de São Paulo. Então eu resolvi ir para lá com essa carga aqui, ó. Escada. Ai, ai. Escada de concreto. E resolvi trocar a escana também para a gente pegar uma escana mais bonitona, mais personalizada, diferenciada. Conforme for mais para frente, talvez eu troque de caminhão de novo. Não sei. Vamos ver. Mas eu quis mudar, velho, por conta dessa cor metálica aqui, ó. Eu consegui colocar uma combinação de cores metálicas. Que eu achei que ficou bonito para caramba, velho. Um tom de verde. E é isso. Então bora dá. Eu vou voltar para a câmara interna para não ficar perdido aqui, ó. Já tem um entroncamento de pista muito doido aqui. Você cada canto, você vai para um lado diferente. Eu tenho que ficar atividade. Vou voltar para a direita aqui, né? Se eu não me engano. A placa São Paulo. Não vem ninguém no retrovisor. Está limpo. São Paulo. É na pista da direita aqui, ó. São Paulo. Sorocaba. Itatui. Itatui. Não sei como é que fala. Mas é isso. Bora dá. Já está amanhecendo. Finalmente. Já está amanhecendo. O dia ficando mais claro. A gente consegue ver o interior do caminho aqui. Eu fiquei... Eu achei da hora, velho. Eu gostei dessa customização. Dá para colocar um monte de acessórios bacaninha, bacaninha mesmo. Acessório mod, obviamente, né? Mas bem construído. Olha os modzinhos. Coloquei um monte de Pokémon no cantinho ali, ó. Tem o Gerardus pulando aqui em cima. Ou Gerardus, como vocês prefiram. E um monte de Pokémon do lado. Ai, ai. Do ladinho. Ai, ai, ai. Segura no freio. Nossa, velho. O pior é que não dá para ir, né? Tinha que segurar no freio mesmo. Quase que eu bati nesse cara aqui, velho. Quase que eu bati aqui. Vai, doido. Vamos tomar conta da pista aqui. Acelera. O carinha que está vindo lá atrás que lute. Vou sair de trás desse cara, velho. Está devagar demais. O carinha lá atrás que lute para poder passar da gente. Você está doido? Puxa, boy. Beleza. Vamos embora. Acelerando. Acelerando que já a gente chega. E essa escândalo aqui eu coloquei o motosão mais brabo que tinha. Coloquei o motosão mais potente para ela ficar insana. Então vamos aproveitar que o trânsito está limpo. Bora aproveitar. Dale que dale. Dale que dale. Ai, ai. Vou voltar, gente. Vou voltar porque eu não sei para onde é que eu vou. Eu tinha que continuar no direto aqui. Mas e as dúvidas, sem GPS para olhar, e as dúvidas, qual é que fica? Se o motosão está alertando na minha frente, bora para cá. Bora sair de trás dela. Bora colocar de novo. Está só em reto. Então, vamos lá. Ops Eu acho Eu acho Eu acho que relou a pintura ali, gente Ele tava doido, velho Tava perigoso já, eu continuei com a câmera cinematográfica Tava fazendo aquele monte de curva ali Sem ver, velho Fazendo as curvas todas sem ver É maluquice demais É muita maluquice Deu uma reladinha Ainda bem que não deu tanto no caminhão Não aconteceu nada E olha como essa escanevação vai Ele acelera brutalmente também, eu tô a 120 por hora já Limite da via é 110 Por enquanto eu vou deixar o GPS lá em cima Que vai me dando a moralzinha Mas se vocês compararem entre um GPS e outro O GPS do caminhão, o interno É melhor que o GPS lá de cima, velho Ele é muito melhor porque os ícones ficam todos pequenininhos Ó, ícones de posto de combustível De ponto de dormir Fica tudo pequenininho O GPS aqui de cima fica gigantesco, velho Fica grandão, mas vambora, acelerando Acelerando, embrasado Embrasadão, embrasadão Vou tomar cuidado pra não ter que virar pra algum canto aqui, né Por enquanto ainda não retendo Eu tô acelerando, não quero nem saber São Paulo, Campinas, é aqui mesmo Eu tô indo pra São Paulo Acelerado, acelerado Sai da frente Sai da frente, o caminhão tá embolado Meu amigo, que perigo, velho Acelerando Se tiver radar aqui vai me dar uma facada brutal Também que não tinha Campinas, Santos, blá 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 Vou virar aqui pra direita aqui Vou trocar de pista Porque a qualquer momento ali eu já posso ter que, sei lá Virar pra algum lugar Segura, aqui é curva Não quero capotar na curva Segura, segura, segura Balançou ali, mas não caiu não Ah, já vi mais pedágio Essa placa do pedágio aqui é a maior fraude que eu já vi na minha vida Essa placa de pedágio ali totalmente fraudulenta Você acha que vai pagar ali, ó 40 reais de pedágio Você chega no pedágio e toma facada de 100 e lava a borracha Vou ir pelo sem parar que é mais ligeiro Vai vendo, vai vendo a ferrada que eu vou tomar aqui, ó A placa totalmente mentirosa, velho Eu chuto 100 reais Quase, hein, quase que eu fui em cima Eu chutei 100 Paguei 98 Vou ligar seta Câmera interna pra ver se não vem ninguém Tá, limpo Aquelas placas ali é direito do consumidor Tem que acionar o Procon Porque tá muito mentirosa, velho Muito mentirosa mesmo Ah, beleza Bora, dá-lhe Por enquanto o GPS tá aceito Não tá mandando eu virar pra canto nenhum Então, bora acelerar de novo Tentar recuperar a velocidade, né Tentar recuperar a velocidade Lá atrás que eu tava naqueles retos tão bravos Tava acelerando demais, menino Só que ainda tô sentindo que a minha escada C113 Apesar de ser um caminhão mais antigo Ela é mais potente que esse caminhão aqui, velho E tem desvio, velho Tem desvio E eu vou ignorar o desvio Tô nem aí Vou ignorar aqui, deixa o pau quebrar Os caras encheram de desvio ali, velho Tô ignorando todos os desvios do mapa Quero nem saber Já tô chegando em Osasco Você vai fazer o desvio que o pessoal perde Você toma ferrado, velho Você toma a lenhada Que o caminho fica gigantesco Ei, dá o B ali, ó Ai, 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 gente Ai, 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 gente Vou passar devagar, velho Vou passar devagar Vixe, eu vou chegar ali Vou estudar daqui o que eu tenho que fazer Deixa eu até desativar aqui Pra ter uma visão melhor Nossa, cercaram a pista toda, velho Cercaram a pista Ai, ai, ai Meu amigo Olha a enrascada que eu entrei, gente Deu ruim demais Vou ter que passar no meio do mato Azedou O Shiboy Tem que passar no meio do mato, velho Vou dar uma volta no meio do mato aqui, ó Não posso Bati em que? Tá de brincadeira, né? Eu não posso passar no meio do mato Falou que eu bati ali, velho Deixa eu ir devagarzinho Pra ver se ela deixa eu passar Olha, velho Tem uma fisca invisível aqui, gente Me dei mal Me dei mal Me dei mal Por favor, velho Eu acho que essa hélice vai pegar meu caminhão Eu acho que essa hélice vai pegar meu caminhão, velho Tem uma parede invisível ali E agora, gente? E agora, gente? Tomara que não bata, por favor, hélice Não me acerta Vou passar devagarzinho, velho Tô até com medo Tô até com medo, velho Vou passar devagarzinho Olha isso Olha isso Será que vai acertar? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que perigo Que perigo, velho Por isso, gente Por isso que tem que respeitar o desvio Eu fui tentar passar pelo meio do mato O jogo não deixou Passei tirando fino na hélice, velho Passei tirando fino Eu errei o caminho ainda Eu acho que eu errei o caminho ainda, velho Nossa senhora Espero que não Tô achando que eu errei o caminho Deixa eu voltar lá em cima Nossa, errei o caminho, gente Errei o caminho Errei o caminho fatalmente, velho Tinha que ir pela pista do meio Por isso que eu não gosto de cidade grande É por isso que eu não gosto Aqui, ali no troncamento, ali Me confundiu todo, velho Eu tinha que estar naquela pista do meio, ali, ó Vou ter que rodar mais 60 quilômetros Pra poder... Nossa senhora Azedou demais, gente Azedou demais Por isso que eu odeio cidade grande, velho Os caras põem um monte de via pra você passar E você fica perdido naquele monte de via Eu vou ter que dar uma volta assombrosa aqui agora Vou ter que dar uma volta assustadora, velho Meu amigo Deu ruim E eu ruim demais Ou então não, né? Não sei, talvez Eu tô achando que eu peguei o caminho errado Mas não queria parar no mesmo lugar Não sei, velho Não sei Só sei que eu vou ter que dar a volta aqui dentro da cidade agora Só emagrece, velho Só emagrece Olha aqui como... Vou ter que dar um passeio pro São Paulo aqui Vou até vir pra pista da esquerda Acho que vou ter que virar aqui na frente Tem uma concessionária logo aqui do lado Tem até uns caminhões na exposição aqui, ó Assim A concessionária, né? Eu acho que é Ai, velho Deu ruim demais Opa, câmera errada Vou ter que virar aqui à esquerda ainda Meu amigo Espera aí, caminhão Espera aí que eu tô virando Você vai pra um lado e eu vou pro outro Nossa senhora, time Que volta que eu vou ter que fazer, velho Ih, pior que eu fiquei perdido ali, ó Quis ignorar o desvio Mas adiantou o quê? Não fazer o desvio Fiquei perdido dentro de São Paulo Cheguei dentro de São Paulo Fiquei perdido Adiantou nada Não adiantou absolutamente nada Eu tenho que fazer essa rotatória aqui, né? Não é rotatória, não É um retorno Virar aqui, ó À direita Ah, é Imaginar o Pinheiro Imaginar o Tietê Rodovia Carcelo Branco Tô virando aqui, velho Do céu Gente, tem que dar um despertão lá atrás Mas acabei me lascando do mesmo jeito Só emagrece, velho Não acredito Tô triste até agora Tô triste até agora Porque eu tô achando que eu peguei caminho errado Chegando em São Paulo E deixou a viagem um pouco mais longa ainda Sem necessidade Ai, ai, ai Tem que virar aí, hein, gente Deixa eu virar, deixa eu virar Tá vindo um monte de veículo retrovisor ali Eu tô ligeiro Acertei o carinha ali, ó Eu precisava entrar aqui na rodovia Caraca, velho Espero não ficar perdido de novo Lá atrás eu podia ter colocado o GPS menor, né Ou um olhado pelo GPS do caminhão aqui interno Só que eu acho que não ia fazer diferença, gente Não ia fazer diferença Vamos ter que rodar pro São Paulo aqui, ó Campinas, blá, blá, blá Vamos rodando aqui dentro da cidade O GPS externo ali, ali Fica com um monte de nome em cima da Do caminho, velho Agora tá ali, ó O nome tá em Osasco Tô dando a volta pro Osasco de novo aqui, ó São Paulo tá do lado E eu errei o caminho de novo Errei o caminho de novo Mas eu acho que não me atrapalhou, velho Segundo o GPS eu tinha que ir pelaquela via lateral ali, ó Oh, meu Deus do céu, velho Vou colocar o GPS pequeno em cima, gente Tô ficando perdido toda hora Tô perdido em São Paulo Tô perdido em São Paulo Meu Deus do céu Só que eu acho que não vai comprometer o caminho, não Parece que não vai comprometer, não Deixa eu ficar nessa pista daqui, ó Vamos não trocar de faixa, né Vou ficar nessa faixa daqui, ó Nem olhei o retrovisor, velho Estava vindo alguém Tô perdido em São Paulo, gente Vou deixar o GPS lá em cima pequenininho Vou ficar atividade aqui, ó Pelo amor de Deus Meu amigo Que faz? Em São Paulo é uma cidade grande, velho É metrópole Pra você ficar perdido é muito fácil É muito fácil que eu perdi Tá me mandando virar de novo, né? Vou pra faixa aqui do lado Eu tenho que virar aqui, eu não vendo Ninguém tá limpo Agora o GPS maior me salvou Agora o GPS maior me salvou Maior não, né? Menor Maior é questão de tamanho Mais menor que eu digo Mais próximo da via Se bem que eu acho que essa virada Que eu fiz aqui não fazia a menor diferença Salvou uma ova Salvou, foi nada Fiz um caminho aqui totalmente necessário Podia ter continuado na rodovia Ia funcionar do mesmo jeito Rodovia do Tietê, sala das contas Vou ficar quieto aqui, velho Tô com medo de ficar perdido de novo Vou ficar quieto nesse lado Onde eu tô aqui, ó Vamos ver ali na frente o que vai dar Fica quietinho aqui, ó Tô mandando aí pelo lado de fora aqui, velho Ainda bem que eu fiquei no lugar certo Eu tinha que vir por fora aqui, eu tô falando isso Cidade grande, igual São Paulo assim O cara tem que conhecer o trajeto, velho Se não conhecer, fica perdido Igual eu fiquei perdido várias vezes aqui, ó Dei uma maior volta Provavelmente sem necessidade Porque eu fiquei completamente perdido E que eu já tenho que entrar à direita Se o GPS aqui tivesse comando de voz Talvez eu tivesse me salvo, né Talvez eu tivesse me salvado Me salvo, sei lá qual é o certo Vamos GPS, não tem voz É só a visão ali mesmo Eu me enrolei todo Cê tá maluco Mas finalmente Finalmente eu tô chegando, velho Finalmente eu tô chegando A empresa já tá logo aqui, ó A empresa já tá logo aqui Já vou piscar certo Que eu vou entrar aqui mesmo Caraca, velho Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Então, beleza Chegamos Chefia Fala pra mim, chefia Será que ele tá ali com o porteiro? Aquele cara ali Chefia, por favor Onde eu tenho que descarregar Essas escadas de concreto Por favor, fala pra mim Eu acho que eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado Meu Deus Eu tô no lugar errado Gente, não é aqui não Fui trolado de novo Olha o GPS ali Mandando ele mais pra frente Eu sou burro Não vi, velho Não vem ninguém atrás Eu sou muito burro O chefe ali me falou Você tá na empresa errada Meu amigo Não é aqui não Não tem nenhuma escada Pra você entregar aqui não Você tá surtando Véio, eu tô ficando doido mesmo A empresa tá aqui na frente ainda Só emagrece, velho A empresa é aqui do lado Pô, meu Deus Pós-PED É daqui na Pós-PED Ai, ai, ai Já vou chegar entrando Entregando Não quero nem saber não, velho Só Só me aponta aí O jogo Onde é pra entregar, velho Já tô cansado Fica perdido Fiquei perdido Até na hora de entregar, gente Até na hora de entregar o bagulho Eu fiquei perdido Ave Maria Meu Deus do céu Fiquei perdido pelo trânsito Confundi a empresa Você tá maluco Agora aqui é conseguir fazer a manobra, né Deixa eu tentar vir aqui na frente Tentar fazer a manobra aqui na frente Vou jogar o caminhão pra cá Aí eu vou tentando manobrar Vou jogar o caminhão todo pra cá E vamos ver se eu consigo manobrar Mas eu finalmente me sinto Como eu me sinto All of the wounds That were opened by you Are now closing I finally know how to live Without hurting myself I think that I am moving on Cause I do feel that's broken I needed a sign And this is a sign That I'm healing I'm finally healing from you I'm finally healing from you Abalou meu psicológico Abalou Abalou Do jeito que fica verde aqui Agora eu vou entregar Do jeito que fica verde Tô triste Tô muito triste Ficou verde eu descarrego Quer nem saber se tá torto ou não Sai pra lá pelo amor de Deus Tô triste 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 Meu amigo Gente não sei como Deu um excelente ali velho Não faço nem ideia De como deu excelente Escadas de concreto Transportada de Botucatu Para São Paulo 212 quilômetros Que eu fiquei totalmente perdido 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 3 horas e 40 minutos 3 horas e 40 minutos Para entregar e 68 litros de diesel Pelo menos Essa escândida aqui tá econômica Pelo amor de Deus O que eu arrumei nessa viagem Ai 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 Pra que eu vim inventar de passar em São Paulo Pra que eu vim pra São Paulo Porque eu não fui só pelo interior Essa foi triste Mas galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Beleza Pra dar aquela fortalecida Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa viagem desastrosa Eu espero que pelo menos vocês tenham se divertido Se for novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho Beleza Então meu muito obrigado Espero vocês no próximo vídeo E Fui